Siqueira Júnior Flexiona o Boga No Sua Música, o nome do site, né? Pra baixar a música Depois tá liberando Deezer e Spotify Suamusica.com Siqueira Júnior Flexionando o Boga Tem que ser essa música, essa que é a original Essa que é a verdadeira Essa que nos deu dois anos fazendo essa música Você vai fazer seu clipe aonde você quiser Seja criativo, não saia de casa, faça na praia, na piscina Em cima da Kombi, né? Dentro do ônibus, no colégio Seja criativo, chame a turma pra participar Tami Gretchen, vem cá Tami Corre aqui, flexiona o Boga aqui pra ele Vai, só da música, só da música, vai, vai Primeiro só da música, vai Olha como é que é, vai dançando, vai dançando Mande seu vídeo pra gente Seu Boga vale mil reais Mil reais Quando toca esse solinho o maconheiro se empolga Quando toca esse solinho o maconheiro se empolga Ele acende o cigarrinho e começa a piscar Repita Ele acende o cigarrinho e começa a piscar o tova Bota a mão na parede que vai começar agora Bota a mão na parede que vai começar agora Agora Flexiona o Boga, flexiona o Boga Flexiona o Boga, dá um trago e rebola Flexiona o Boga, flexiona o Boga Flexiona o Boga, dá um trago e rebola Flexiona o Boga, flexiona o Boga Flexiona o Boga, dá um trago e rebola Flexiona o Boga, flexiona o Boga Flexiona o boga, dá um trago e rebola Seu boga vale mil reais Mande seu boga pra gente, mande seu boga Participe, primeiro campeonato de boga do Brasil